O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilhas. Nessas tortuosas trilhas a viola me redime, creia ilustre e cavaleiro, contra fé eu moleste a crime, o usidor e valcaíme, vade Jackson do pandeiro. Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios, moças feito passarinho, avoando de edifícios, fumeari, cheiro e Vinícius, beba Nelson Cavaquim. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, Bixinguinha e inconteste, Tome, Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto. Viverasmo, bem Roberto, Gil e Hermeto, palmas para todos os instrumentistas, Salve Edu, Bitu, Canara, Gal, Betânia, Rita, Clara, Evoé, jovens à vista. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro.